Olha aqui pessoal, estamos em Padre Paraíso, o portal do Vale Jequitinhonha. Interessante, hein? Então, vamos adentrar uma área que falaram que é uma área mais pobre, já muda a vegetação aqui da região de Minas Gerais e vai pegar uma parte da Bahia. O Vale do Jequitinhonha. Padre Paraíso, pessoal, chegamos em Padre Paraíso. Vamos ver a pegada da cidade aqui antes. Deixa eu ver se você entra para cá, deixa eu parar aqui. Vamos achar um mercadinho, né vida? Padre Paraíso, pessoal, entra um pouquinho aqui e liga porque é uma foto bacana. Então, praticamente, Padre Paraíso... Essa? Essa não é outra. Não sei, irmão. É outra. Praticamente, Padre Paraíso já começa o Vale de Jequitinhonha e acabou o Vale do Mucuri. Doideira, né? Mas vai outro mercado. Vamos tentar achar o centro de Padre Paraíso e tentar achar um mercadinho, uma praça central, alguma coisa assim. Morso, meu celular está com você? Aham. Tenta achar aí o... acho que aqui é o centro já. Isso não. Aqui, olha. Aqui, olha. Calma aí, Lulu. Dá para falar, mamãe. Acho que ali é o centro. Não pode ir por lá. Eu tenho que ir por cá. Tem que ir por cá. Será que entra aqui? Sei lá, acho que entra aqui. Cuidado da vara, né, aqui. Obrigado. Acho que aqui, pessoal, é o centro de Padre Paraíso. Só vamos tentar achar a Praça da Matriz. Caraca! Já acabou, ele já pisa de novo? Que doideira! Nossa, eu ainda falei. Se entra. Se entra. Se quer parar, o carro vai para o lugar. Aqui. Dá para aí? Sabe o que invita com que tem uma visão de trás? Pô tiozinho Ah que inferno O que vai fazer vai parar ali? Olha pessoal que ônibus bonito, eu acho que é ônibus de viajante, eu acho que é uma casa, tem vela, é uma casa, amordestou o dedo, cuidado, é um motorhome, caraca esse é grande Aí pessoal chegamos, olha tava tendo feira, chegamos no centro, olha o tanque de pedra aqui, meu Deus do céu, olha aqui ó, chegamos no centro, foi amor, aqui tinha uma feirinha, já tá finalizando a feira, Lolo, você comeu tudo, olha a cara da Lolo, que cara é essa de gulosa, é amor, come todo bolinho, Lolo comeu tudo, aqui pessoal no centro, aqui é o centro da Praça Central, a Igreja Matriz, e aqui parece que é o Mercadão Municipal É a igreja, olha aqui tem umas estátuas do pessoal com pedra, olha, vamos conhecer o Mercado Municipal? Cereais, umas coisas no saco, feijão, umas frutas, bastante loja, roupa E parece que Padre Paraíso também é a cidade das pedras preciosas, e aqui começa o Vale do Jequitinhonha, esse aí tem uma plaquinha bem na entrada mostrando, vamos ver, olha lá tudo, olha, esse aqui é o Mercado Municipal, vamos até ali na frente, vamos ver que vista tem ali, o que que você achou, vida? Olha lá, bazar, a doida do bazar, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, vamos ver a vista daqui, ali é mais fácil parar o carro ainda que ela está tudo torta lá, olha, o que você quer? Vai lá que a mamãe corre, a doida do bazar, vamos lá ver Olha lá pessoal, eu estou me ensinando ela, a metal, plástico, papel vidro, olha lá, ó, plástico no vermelho, olha lá, ó, tá tentando a bichinha Parabéns, jogou no lixo Caraca, você tá que tá, hein, ó Aqui pessoal, na cidade, aqui ó, aqui fala um pouquinho de história de Padre Paraíso, que tem uma população indígena e a cidade em homenagem ao padre Agostinho Mendoza de Paraíso e o forte da cidade é cacau, café e pedras preciosas E aqui tem aquela cidade, aquela cidade, tem aquelas músicas, ambiente, que atrapalha pra caramba a gravação, parei por aqui E agora é hora de conhecer a Igreja Matriz de Padre Paraíso Tomara que esteja aberta E hoje tá bem nublado né pessoal Que nem se vê essa estátua aqui do carinha de short e amarelo, umas pedras aqui Aqui também é uma cidade de pedras preciosas E aqui, possivelmente, a primeira cidade que já faz parte do Vale de Jequitinhonha Já sai do Vale do Mucuri e já entra o Vale de Jequitinhonha Gostei dessa escultura pessoal, não tem o nome Aqui se vê bastante pedras preciosas aos pés dele ó Grafita que fala né Um shortinho de pano É um pano Olha aqui ó Garrafinha Bode verde Bode? Deve ter algum significado Bode verde, a picaretinha E ele com uma turmalina ó A pedra azul Interessante né Izone Bonita hein Gostei hein Chegando a igreja matriz Olha que interessante Olha essa base aqui Tudo feito com quartzo rosa Olha isso Tudo Feito com quartzo rosa Caraca Olha Tudo com quartzo rosa Que massa Tudo de quartzo rosa Viu amor? Aqui também Sério? É Cara que lindo Tudo com quartzo rosa Olha que lindo Tudo com pedras semi preciosas Olha que lindo Que lindo Que lindo Um cristal em cima Quarto rosa Olha Uau Uau Olha que cristal em cima Que lindo hein pessoal Que lindo hein pessoal Aqui do alto da igreja Visão da cidade Aqui é o centro da cidade O que é mais Aconchegante É E a cidade é grande pessoal Lá tá vendo? Já consegue ver Um bairro subindo as montanhas Mais humilde Ó E aquelas partes Com certeza Deve ter mineração de pedras Alguma coisa Olha Olha tudo 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 E olha aqui pessoal A cidade tem um morro cavernoso hein Mas olha ali subida de pedra Imagina a combina ali A bichinha a pena Olha essas casas aqui construídas beirando as pedras Que doideira Olha Uau 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 Infelizmente tá tudo fechado aqui Olha o carro Vem Agora vamos dar uma voltinha para o centro Chegamos numa praça Tem um face bar E tem alguma coisa aqui É do pessoal de grau Ó Grau não é crime Família dos loucos 244 graus Olha que bacana Aqui deve ser uma praça dos graus Tem até ó Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar A academia Tá na academia Esse aí tá quebrado meu amor Tá tudo quebrado os aparelhos Ali caído Que dó Que dó Que dó Biblioteca municipal Eu gostei dessa pracinha para dormir hein Bem tranquilo pelo jeito Olha Ó Era uma vez Uma velhinha Que vivia sozinha Muito sozinha Um dia Ao varreiro quintal Ela encontrou uma moeda Aham Aqui ó A moeda Então Resolveu ir até o mercado Comprar um porquinho Para lhe fazer companhia Como o porquinho faz? É uau uau mamãe Escolheu o porquinho mais bonito de todos Mais O porquinho Era do porco Era do porco Pessoal que biblioteca aconchegante aqui É O que que a gente faz? Quando a gente está na cidade A gente aproveita para levar Lolo na biblioteca Onde tem as partes infantis Para ler historinhas Essas coisas Que Diretamente Diretamente faz parte da educação dela E aqui é bem interessante Que é um espaço grande Tem espaço digital Espaço infantil juvenil Tem água Tem banheiro E vários tipos de livros Olha Amor gostou da biblioteca? Adorei gente Lolo Você gostou Lolo? Muita quantidade Gostou? Vamos para a Kombi? Dá tchau para ela Fala tchau Obrigado Tchau ela Deus abençoe Boa viagem Boas experiências para vocês Pessoal Caminhando aqui A Lolozinha já brincou um pouquinho nesse parquinho aqui E já vi Tem uma tomada naquele quiosque ali E tem uma tomadinha nesse restaurante aqui também Ali ó E aqui não pode parar beirando a prata Mas dá para parar aquele ladinho ali Vamos ver A gente esqueceu de uma coisa A gente esqueceu de uma coisa Tá A gente esqueceu de uma coisa pessoal A gente não almoçou ainda É um e meia da tarde Tem que procurar uma comida namor Tem que almoçar né Vamos lá pessoal Vamos achar alguma coisa a gente comer hoje E aí pessoal Vou tirar a Kombi daqui Porque olha aqui ó Tá tudo torta a Kombi Daria para cozinhar Achar um lugar plano para cozinhar E tomara que a Kombi passa naquele caminhão Tentar achar naquele centro Ali algum lugar para essa Kombi Aqui cozinha a Kombi torta desse jeito Então pessoal Eu acho que eu estou no posto Cowboy E aqui é ônibus restaurante Rio Doce Eu parei naquele cantinho aqui Que aqui é muito complicado ó Tomara que nem toca a gente daqui né E aqui é tipo a rodoviária da cidade E nosso amigo Juliano já está lá ó Do outro lado Olha lá o carro branco Abastecer pelo jeito Olha lá o carro vai pegar você Corre Lolo Quem é? Quem é que está chegando ali Lolo? Quem será que é? Quem que é? Quem que é? Ai quem achou a gente? O Juliano Vai lá vem Vai lá dar oi para eles Corre Corre Vai lá Lolo Corre lá O que? Vai lá dar oi Amor Tá mais calma agora vida O que mais calma? Oi Amor Gostou da cidade? Não Tem nada cidade né amor E que que vai ter de almoço vida? Eu gosto de cidade que não tem nada interessante para mim Para minha pessoa E aqui não tem nem pedra É cidade das pedras Mas não tem nem pedra Vamos ter macarão hoje Faz tanto tempo de comer macarrão Macarãozinho E o molhinho Bora almoçar Três horas da tarde Acabamos de almoçar Como Vitória está ali do lado Estamos parado aqui um pouquinho Aqui na frente da rodoviádria de Padre Paraíso Observando a cidade Olha aqui Ali a igreja matriz E olha o tanto de casa em cima de um barranco Do morro ó Sobe aqui Sobe aqui Que perigo hein Também aqui é um vale Uma cidade entre montanhas A luzinha está feliz Da vida de brincando com o pessoal que vai viajar É pessoal Depois de muita cobrança A cidade que eu passar E tiver rodoviária Eu vou gravando para você A rodoviária da cidade tal Y, X E um pouquinho dos poucos de parada que passa a noite Beleza? Vai estar no meu outro canal Me cobre se esquecer De marcar aqui Deixar o link na descrição Combinado? E daqui a pouco Vou mostrar o portal Do Jequitinhonha Para vocês Dar uma voltinha na cidade Possivelmente Vamos passar a noite aqui Ou não Vamos seguir viagem Já garantimos o banho né amor? Isso Aqui no Poço Cowboy Gratidão pessoal do Poço Cowboy Agora são 5 horas da tarde Ela perdeu o joguinho Agora a gente vai achar um lugar seguro de dormir Tem uma pracinha interessante Aqui em Padre Paraíso Vamos para a pracinha Tem uma pracinha aqui em Padre Paraíso Tem parquinho para as crianças brincar Lula já está brincando E possivelmente vamos passar a noite aqui Desde que eu encontre tomada Tomada tem lá do outro lado E eu precisava carregar as bateria Que hoje ficou o dia inteiro no brado E está no osso minhas bateria Mas vamos ver Vamos deixar passar a tarde Passar a noite Relaxar um pouquinho E foco foi a determinação Olha lá pessoal A Lula está brincando de batata frita 1, 2, 3 É uma brincadeira aqui da cidade Olha lá Batata frita 1, 2, 3 Que bonitinha Olha aí pessoal Aproveitando que está um dia bonito hoje Tem chuva e tem movimento Amor Bora vender? Não Olha aqui ó E está bonitinho o nosso pano hein Olha Muita, muita coisa E a combina está ali Ainda não achei tomada Mas estou com foco Foi a determinação Vou achar tomada nessa praça aqui E aí ó Dias de lutas, dia de glória Garantir nossa gasolina Para chegar para a próxima cidade Que possivelmente é Itaubin O Medina Já são 10 horas da noite pessoal Montamos nossa lojinha aqui na pracinha Não vendemos nada Só as crianças vêm dar uma olhadinha Mas É que nem falaram para a gente Quando você entrar aqui no Vale de Quintinhonha É uma região mais humilde O pessoal não tem muito dinheiro Uma coisa assim Estou sentindo na pele aqui Mal entrei E já percebo Conversando com as pessoas aqui Falou que é muito ruim de emprego Que o pessoal que trabalha em mercado Ganha tipo 700, 800 reais por mês Trabalha aqui nem condenado Aqui mais agricultura Essas coisas É uma região bem, bem, bem Carente assim Entendeu? Mas Vamos ver Amanhã a gente vai subindo, subindo, subindo Até entrar na divisa com a Bahia E vamos para a vitória da conquista E descer para Ilhau Isso se não mudar os planos Porque sempre estamos mudando Quem sabe não vamos para Bom Jesus da Lapa Quem sabe não entramos em Goiás, Tocantins, Piauí Aquela parte de lá Quem sabe a gente não muda as rotas Então é isso pessoal Vou finalizar por aqui hoje Aqui em Padre Paraíso A pracinha já está Bem vazia O vigílio e a gente ligar a tomada aqui de boaça A cuba fica nessa esquina aqui Então é isso pessoal Até o próximo episódio Fui Fui E a Lolo brincou 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 tanto com as crianças aqui Fui 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 Obrigado.